Vamos lá, vamos lá. Chegou já. Testando o som, pessoal. Verifique se o som já tá ok. Ok? Vamos lá, arrumar. Chegou já. É, o som tá bom. Já estamos aqui. Boa noite a você, meu querido amigo aluno. Boa noite a você, minha querida amiga aluna. Aqui é o professor João Antônio e nós vamos começar agora o nosso curso, uma ideia que eu tive de trazer pra vocês um curso completo de informática pra concurso público. Eu vou começar agora, não, ainda faltam cinco minutos e aí quando der as oito horas a gente vai efetivamente fazer a apresentação pra vocês. Apenas me digam se o som tá bom, se vocês estão acompanhando bem, se o vídeo tá bom também, se tá tudo certo, se a gente pode prosseguir assim. Boa noite a todos que já estão conosco, futuro Mike, Arthur ou Arthur Alencar, né, Jeff Tissouza, né, todos que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pela presença. E é isso. Eu vou explicar, mas quando a gente chegar às oito horas, exatamente, que é dar tempo de quem tiver que chegar, chegar, nós vamos começar. Eu vou explicar a vocês exatamente como o curso vai desenrolar, como é que a gente vai fazer essa aula, como é que a gente vai fazer todas as aulas, na verdade, mas uma coisa é certa. O objetivo desse curso, a meta que eu quero atingir com esse curso é o seguinte. Muito tá se falando, né, as questões, as questões políticas, as questões de governo, de questões fiscais. Ah, que não vai ter concurso agora ou vai ter concurso só pra certas áreas ou vai ter concurso só pra certos estados ou certos municípios. Bom, informática é uma matéria que as pessoas não costumam dedicar-se a ela, infelizmente, porém, algumas questões de prova, algumas provas, a informática tem sido a carrasca de alguns candidatos, de algumas pessoas que poderiam ser bons servidores públicos, mas por causa da bendita, pra não dizer desgraçada, maldita informática, elas acabaram não se tornando servidores públicos. Então, eu resolvi fazer o seguinte. A teoria de informática é muito grande. E, normalmente, um curso de informática grande tende a ser muito caro. Então, eu resolvi fazer um curso completo de informática, ao vivo, todas as semanas, uma aula ao vivo, e totalmente de graça. É um curso completo de informática, com todo o conteúdo que você vai precisar pra estudar, pra fazer uma prova boa, certo? Com aulas ao vivo. Ah, mas, João, eu não vou poder assistir todas as semanas ao vivo com você. Não tem problema. Cada aula ficará disponível durante uma semana. Gravou-se a aula, né? Estou transmitindo agora. Hoje é dia 9 de setembro de 2019. Eu transmiti essa aula pra você. Estou aqui com alguns de vocês acompanhando comigo. E a gente vai deixar uma semana essa aula disponível pra vocês poderem assistir, pra quem quiser poder assistir durante essa semana. Depois de uma semana, a aula é retirada do ar, e aí ninguém vai poder mais assistir essa aula, ok? Então, basicamente, o curso será realizado dessa forma. Quem estiver me acompanhando nesse momento, por favor, escreva no chat agora, escreva aqui de lado no chat, que horas são no seu relógio. Você diz assim, estou acompanhando, e você diz que horas são no seu relógio. Por quê? Porque daqui a pouco, algumas pessoas vão entrar e vão assistir a esse vídeo a partir do começo. E quando fizerem isso, a partir do começo, elas vão estar atrasadas. Eu vou estar mais ou menos sincronizando todo mundo, sabendo quem entrou depois, quem entrou antes. Portanto, se você está me ouvindo agora, diga, estou acompanhando, e diga que horas são no seu relógio agora, exatamente no chat agora. Todo mundo que está me acompanhando, por favor. E aí a gente vai começar oficialmente a nossa primeira aula com as explicações do que é que vocês precisam fazer, com as explicações acerca de o que vocês devem fazer para acompanhar esse curso, ok? O meu intuito é muito simples. Eu quero que você não se preocupe com a matéria de informática mais. Eu quero que você não precise mais se preocupar com a matéria de informática, ok? Esse é meu objetivo com todos vocês que estão aqui me acompanhando, ok? Todo mundo que está acompanhando aqui está mais ou menos, já está desde o início, está acompanhando, está respondendo. Daqui a pouco haverá gente um pouco mais atrasada, mas está todo mundo aqui comigo, todo mundo acompanhando direitinho, perfeito. Então, nós já podemos começar, nós já podemos trabalhar começando. Boa noite. Boa noite a você que está me assistindo, boa noite a todos vocês que estão aqui comigo, André Luiz, Denilson, todos vocês que eu não vou poder falar todos os nomes aqui, acompanhar o chat todinho. Mas boa noite e sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é João Antônio, eu sou professor de informática há alguns anos, para não dizer duas décadas já, né? Duas décadas ensinando informática para concurso público. E eu resolvi colocar no ar este curso, o curso de informática completo e gratuito no YouTube e no meu site. aqui para vocês, essa é a nossa aula número um, nós vamos começar com conhecimentos iniciais de informática. Conhecimentos iniciais de informática é uma relativa baboseira, uma relativa, um blá 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 inicial, mas que lá na frente pode cobrar de você um conhecimento que você não obteve, não estudou, não conseguiu. Então a gente vai deixar o terreno todo pronto para você entender informática com esses conhecimentos iniciais, ok? Então aqui estão as minhas redes sociais, não é? Aqui estão arroba professor João Antônio no Instagram, no Telegram, no Facebook. Me segue lá no Instagram. Agora eu te peço, durante a aula, tira uma foto com o teu celular, se tu estiver assistindo no computador, ou tira uma foto e coloca lá no Instagram, arroba professor João Antônio, estou acompanhando, porque este curso é completamente gratuito e tem como objetivo fazer com que você aprenda informática e não precise mais estudar novamente. Você vai fazer cursos de questões com o seu professor, o professor da sua preferência, o professor Fernando Nishimura, lá de São Paulo, meu grande amigo Fernando Nishimura, o professor Tiago Melo, lá de Natal. Então você vai escolher o seu professor do seu gosto. Eu quero fazer questões com fulano ou com beltrano. Se quiser, aqui eu vou apresentar para você todo o conteúdo, todo o conteúdo de informática zerado, do zero até, espero, 100%, até o total que você puder aprender, ok? Então, Flávio, pergunta se não vai ter mais aulas pelo Estratégia. Eu vou ter aulas pelo Estratégia sim, cursos específicos. Eu vou estar lá no Estratégia, junto com vocês, questões, reta final, aulão de semana estratégica, eu vou estar lá por lá também, certo? Olha só, Benedito, Pernambuco. Vamos embora. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver, ainda falta o seguinte. Bom, vocês sabem, o meu canal do YouTube, vocês estão me assistindo aqui, meu canal do YouTube é esse, youtube.com.br Quero Aprender, e nesse canal do YouTube eu tenho diversos recursos, diversas aulas, eu dou aula não só de informática, eu dou aula de inglês também, eu criei um curso, um método de ensinar inglês, para quem não entende nada de inglês, para quem sente dificuldade de estudar inglês, é um método do zero, do zero mesmo, para crianças, jovens e adultos que não entendem inglês, está tudo aqui, certo? E o meu site, onde você pode pegar material, e daqui a pouco a gente vai apontar exatamente onde você pega a apostila deste módulo, onde você pega a apostila de conhecimentos iniciais de informática. Francisco pergunta a duração das aulas, ok? Vamos explicar agora como nossa aula vai ser. Nossa aula, ela vai ter duas horas de duração por dia, ok? Então, duas horas direto, sem intervalo, das 20 horas até as 22 horas, é esse o formato da nossa aula. Então, nossa primeira aula hoje vai das 20 até as 22, direto, sem intervalo. Jantou? Beleza, às 20 horas você já deve ter jantado, certo? Ou, se você preferir, vai comendo alguma coisa agora para acompanhar, certo? O nosso curso, como será o nosso curso? O formato do nosso curso é uma aula semanal, ao vivo, uma aula semanal ao vivo, que ficará disponível por mais uma semana. Então, a aula acontece hoje, ela ficará disponível até a segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, ela é retirada do YouTube, e aí, quem não assistiu, não vai assistir, ok? Então, essa é a ideia de cada curso. E o curso é dividido em diversos módulos. Nós vamos ter aí, nós temos 13 apostilas para você brincar, 13 módulos diferentes para você aprender informática comigo, ok? Talvez a gente não faça todos os 13, porque existem alguns assuntos que não caem tanto em prova. Mas a gente vai ter muitos módulos e, provavelmente, vamos usar, no mínimo, 20 semanas. 20 semanas da sua vida, um dia por semana, duas horas por dia, é assim que a gente vai estudar. E cada módulo, desses tantos módulos que você vai assistir comigo, cada módulo é composto de conteúdo teórico, nós vamos aprender teoria, o material didático disponível gratuitamente também, muitas páginas para você estudar, e, no final do módulo, algumas questões de fixação. Eu vou propor algumas questões na aula em vídeo, e aí, a gente vai tentar responder essas questões, e aí, eu vou, com vocês, corrigir, né, para ver se vocês estão ok. Então, é isso. Esse é o nosso, esse é o nosso cenário. É o cenário que a gente tem para trabalhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar a vocês onde vocês baixam o material, certo? Baixar o material. Aqui embaixo, atenção, se você está me vendo no YouTube, provavelmente está me vendo no YouTube, aqui embaixo tem o seguinte, esta é a primeira aula do curso de informática completo e gratuito do professor João Antônio. Esta aula acontecerá semanalmente, são duas horas de aula. Está escrito aqui embaixo, na descrição do YouTube. E tem um botãozinho, um link, mostrar mais. Se você clicar no link, mostrar mais, aí você tem um link do material didático embaixo. Material didático, onde você vai baixar a apostila de conhecimentos iniciais de informática. A única coisa que eu peço a todos vocês, a única coisa agora que eu peço a todos vocês, se vocês querem aprender, comprometam-se. Porque eu estou comprometido em entregar o melhor conteúdo para vocês, de graça. Eu estou comprometido em ensinar a vocês, a fazer essas benditas provas, a botar o conteúdo na cabeça, de graça, completo, de um jeito fácil de entender. É meu compromisso. Então eu peço apenas que você retorne, devolva esse compromisso. Comprometa-se. Se você não quiser estudar, eu peço que você saia agora do vídeo. Se você não quer estudar, se não tem interesse em estudar, não tem interesse em obter conteúdo, não tem interesse em aprender, então você sai agora. Nesse exato momento, você deixa a sala daqui do YouTube para alguém que queira aprender. É claro que não tem limite aqui no YouTube. Mas é só isso. A única coisa que eu peço a você é que você se comprometa. Ok? Comprometa-se com o curso, comprometa-se comigo, a gente vai fazer o melhor que puder para você nunca mais ter dor de cabeça com informática. Ok? Então compartilhem, como disse aí o Luiz Carlos, compartilhem para mais pessoas, para que mais pessoas possam chegar aqui na próxima semana. Faça esse compromisso comigo, traga mais uma pessoa pelo menos, cada um de vocês traz mais uma. Se conseguir trazer mais duas, mais cinco, mais dez, ótimo. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor. É uma matéria que derruba muita gente, é uma matéria que é importante. E isso, assim, me mantém em evidência, é um retorno desse trabalho que está sendo feito. Então compartilhe agora, nesse momento, avise nos seus grupos do WhatsApp. A aula já começou. Vamos embora. Vamos assistir a aula de informática. Ok? Então, o material, você já sabe onde pega? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar pequeno. Eu vou ficar pequeno. A gente já deu todos os avisos que era possível dar. E agora eu vou mostrar o quê? Ó, ó, vamos lá. Aqui eu tenho o meu... Meu, cadê? 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 Meu site. O meu site é o professorjoãoantônio.com. Aqui está o site, né? Professorjoãoantônio.com. Deixa eu diminuir aqui a minha janela, porque aí eu quero mostrar a vocês como se todo mundo estivesse vendo aqui, ó. Pronto. Ali atrás já estão os slides que a gente vai trabalhar. Então se prepare, porque os slides estão bem feitinhos e o material está todo pronto. O que é que você vai fazer? Vamos pegar esse material. Onde é que a gente pega esse material? Você vai vir aqui, ó. Né? Tem um link aqui embaixo, então se não precisar, eu só vou ensinar rapidinho. Cursos e conteúdo aqui, você clica em cursos e conteúdo. Vai aparecer o meu blog aqui atrás, né? Então tem a aula do curso completo, tem um bocado de material. E você vai descendo, tem as aulas de inglês, você vai descendo, 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 até chegar na apostila 1. Apostila 1, conhecimentos iniciais. Clicou aqui em apostila 1, conhecimentos iniciais, vai surgir a janela, a página do conhecimentos iniciais. E você vai aqui embaixo clicar em baixar arquivo, certo? Aqui é baixar o arquivo e aí você vai ter para você a apostila de conhecimentos iniciais, ok? Rodrigues Alves Mestre vai ter assuntos de TI. Rodrigues, eu não sou perito na área de TI. Então, a não ser a parte de redes de computadores, que é a minha paixão, eu posso dar aula de redes de computadores. Mas a parte de TI, TI mesmo, eu não sou experto não. Então eu não tenho nem condições, nem capacidade de dar aula de TI ainda. Eu posso me especializar, posso ler material e tentar desenvolver algum material sobre isso. Mas até agora, no presente momento, eu não sou a pessoa indicada para ensinar TI para vocês não, ok? A gente vai ficar na parte de informática básica com vocês, que também derruba muita gente, né? Vamos embora, vamos direto para os nossos slides. Vamos direto aqui para os nossos slides. Então, nosso material de conhecimentos iniciais de informática, você já sabe onde baixar. Agora a gente vai começar a trabalhar, ok? Então se prepare, minhas redes sociais sempre serão mostradas. Aqui eu já apresentei para vocês, Facebook, Instagram, apenas o Twitter e o YouTube é que são diferentes. O resto é tudo o arroba professor João Antônio. Inclusive o Telegram. Se você curte o Telegram, eu gosto do Telegram. Recentemente, alguns personagens da nossa vida política decidiram não gostar de Telegram, certo? Então, alguma coisa, espero que nós não sejamos vítimas do Telegram, certo? Vamos embora. Então, está aqui, vocês me encontram e o meu site, professorjãoantônio.com, é onde eu desenvolvo e distribuo meu material e minhas opiniões lá para quem quiser ler, ok? Vamos embora. Agora, começando do zero, do zero mesmo, nós vamos agora nos apresentar aos conceitos iniciais de informática. Conceitos esses que, sinceramente, não caem tanto em prova. Não caem em uma quantidade de questões muito grande. Mas a gente vai chegar a um ponto que nós vamos ver que certas questões foram fáceis, mas foram trabalhosas. E só apenas o estudo oficial desses assuntos é que pode fazer você responder corretamente, certo? Lembrando sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, com o caso da apresentação no site aqui, podem usar o chat para tirar dúvida. As pessoas que estão assistindo depois, hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019, então, quem está assistindo no outro dia não vai poder tirar dúvida no chat, vai ficar gravado. Mas vamos lá. Eu vou separar alguns conceitos que são importantes. Um computador é uma máquina, é um equipamento. É um equipamento eletrônico. Isso é claro, não precisa nem definir muito isso. Um equipamento eletrônico. E a função dele é manipular, armazenar, receber e devolver dados e informações. A função do computador é trabalhar com dados e informações. Essas duas palavras parecem sinônimas, parecem. Mas existe uma diferença entre dado e informação. Olha só, o seu telefone, por exemplo, o seu telefone celular, é um computador também. O seu smartphone, ele é um computador. Ele permite que você manipule informações na forma de fotos, vídeos, sons, músicas, etc. Tudo isso. Vamos lá. Qual é a diferença entre a palavra dado e a palavra informação? Dado é qualquer fato do nosso mundo, qualquer pedaço de fato que pode ser quantificado e armazenado. Um número é um dado, uma palavra é um dado, uma letra é um dado, uma foto é um dado, uma cor é um dado. Tudo isso é dado. Então, dado é um trecho de fato, uma representação da nossa realidade. Oito é um dado. O número oito é um dado. Então, se eu tiver em algum lugar o número oito, isso é um dado. Por que ele não pode ser chamado de informação? Porque eu não sei o que ele significa. Informação é um dado que recebeu significado. Então, se eu disser assim, oito reais é o preço de uma, sei lá, de uma sobremesa. Oito reais. Então, agora isso é uma informação. Agora tem contexto. Agora tem significado. Então, dado é qualquer fato quantificável. Qualquer número, qualquer letra, qualquer palavra, qualquer trecho de imagem. É um dado. Quando isso tem significado, isso vira uma informação. Ok? Vamos embora. Qual é a diferença, então, entre dado, informação e conhecimento? Olha só. Dado. 1,9. 1,9 é um dado. Você não sabe o que significa. Não tem significado. Agora, se eu digo, uma informação, 1,9 é a altura de João Antônio. João Antônio tem 1,90. Agora isso é uma informação. Agora tem sentido. Agora tem significado. E aí você transforma esse conhecimento fazendo o seguinte. Se eu for comprar uma camisa para João, tem que ser uma camisa bem grande. Não é não? É uma coisa que você conhece. É uma coisa que você sabe. Você entendeu aquela informação e você extraiu aquela informação para transformar isso em conhecimento. Ah, e tem gente que vai lá e aborda filosoficamente o que é sabedoria, além do conhecimento. Conhecimento não é sabedoria e tal. A gente não vai entrar na sabedoria porque ela não cai na informática. Mas dado é um número. Informação é quando esse número tem significado. Conhecimento é o que você faz com essa informação. Conhecimento é aquilo que você deduz, é aquilo que você toma de decisão, é o que faz você tomar uma decisão com base naquela informação. Ok? Já vimos as três, os três componentes aqui, os três conceitos. Esse assunto não cai assim em prova, cai raramente em prova. Desse jeito como está aí. Identifique um dado. Isso aqui é uma informação ou é um conhecimento? Esse tipo de coisa não cai. Mas é uma base necessária para a gente prosseguir para os próximos passos, as próximas etapas. A partir daqui, isso cai em prova. Certo? A partir desse momento, é comum encontrar isso caindo em prova. Primeiro, tipos de computadores. Quais são os tipos de computadores que nós precisamos estudar? Bom, vamos começar com a lista aqui que já é antiga, né? Desktop, laptop, ultrabook, tudo isso é tipo de computador. Vamos conhecer eles? Vamos embora. O que é um desktop? Chamamos de desktop... A palavra desk significa mesa, certo? Desktop é o computador que foi fabricado para funcionar numa mesa. Então, você tem dentro do desktop, quando você identifica um desktop, identifica as seguintes componentes. Simão, Pedro. Professor, posso dizer que informação é aquilo que extraímos do dado? Informação é derivada do dado. Eu não acho que a palavra certa seria extrair, Simão. Não, extrair, extrair, não. Eu acho que derivar uma coisa, ela se torna informação quando você dá significado a um dado qualquer. Ok? O gabinete é aquela torre que fica ao lado do monitor, certo? Você tem uma torre que fica ao lado do monitor, o nome disso é gabinete. Muitas pessoas chamam de CPU. Não é CPU. Ok? Existe algo no seu computador chamado de CPU, mas não é isso aqui. E a gente vai ver quem é. Dentro do seu desktop também traz um monitor, o seu desktop traz um teclado e o seu desktop traz um mouse. Esses componentes fazem parte de um computador de mesa. Fazem parte de um computador desktop. Ok? É claro que se a gente for estudar outros tipos, nós temos o desktop all in one. Desktop todos em um. É quando você junta o gabinete e o monitor num único corpo. Olha só. O gabinete e o monitor. Monitor e gabinete. Certo? Cadê? Eu acho que eu... Deixa eu ver se eu fiz besteira. Fiz besteira, sim. Agora vai. Monitor e gabinete são um único corpo. Aqui estão eles. Certo? O mouse continua, o teclado continua. E alguns dos desktop all in one têm a característica de ter a tela sensível ao toque. A tela pode ser tocada. Ela permite a inserção de dados com o toque também. Ok? Se bora. Gabinete e monitor juntos formam o desktop all in one. Vamos embora com o seguinte. O laptop. O que é um laptop? Laptop é um computador portátil. Todo mundo sabe. É o computador que você leva no colo, que você carrega. Todo o corpo do laptop é montado num único corpo. Então, o que seria gabinete, monitor, teclado e mouse, está tudo num corpo só. Inclusive, o mouse é substituído por um equipamento apontador que parece um tapete, que é chamado touchpad. Então, touchpad é aquele tapete que tem na parte da frente do laptop para substituir o mouse. Certo? Então, o laptop está tranquilo, não tem o que fazer. É um computador portátil. Ultrabook é um computador portátil muito fino. Um laptop muito fino é chamado de Ultrabook. Normalmente, a principal característica de um Ultrabook é que ele não tem drive de disco óptico. Ó, CD e DVD não tem no Ultrabook. Se bem que CD e DVD hoje não tem mais em nenhum laptop. Nenhum laptop traz hoje entrada para CD e DVD. Não tem mais disco óptico nem no Ultrabook nem no laptop. Mas, ó, no Ultrabook, o disco rígido que é magnético, chamado de HD, ele é substituído por um disco de memória flash, de memória eletrônica, um disco chamado de SSD. Então, olha só, o Ultrabook não tem HD. O Ultrabook tem SSD. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai ver o que é o HD, o que é o SSD, quais são as características desses tipos de memória. Mas não esquece, um Ultrabook, um laptop muito fino, é aquele onde as peças ficaram mais estreitas, e o HD, que é um pouco mais alto, deu lugar a um SSD, que é mais fininho, certo? Vamos embora. Ó só. Bem-vindos, todos estão chegando agora. Todos estão chegando agora, bem-vindos. O que é um tablet? Um tablet é um computador de mão. Um computador que tem uma tela sensível ao toque e não tem teclado físico, né? Tem o corpo todo, é uma coisa só. O corpo inteiro é uma coisa só. E ele tem uma tela sensível ao toque, né? Então, um tablet como o iPad aqui da foto, ou se você compra um tablet desses chineses, né? Coreanos, esses tablets que funcionam uma semana e depois pifam, tudo isso, tablet e computador de mão, certo? A tela touchscreen, e o tablet evoluiu, na verdade, ele evoluiu do smartphone. Smartphone, o seu telefone celular, ele é um computador. Eles são miniaturas de um tablet. Eles fazem tudo o que um tablet faz. O tablet faz tudo o que o telefone faz. Às vezes o tablet tem até chip de telefonia e você consegue fazer a ligação pelo tablet também. Então, ficou meio um samba do crioulo doido, uma mistura aí entre tablet e smartphone. Ficou meio que uma mistura, certo? E nós temos um nome que é esquisito demais e que hoje, apesar de ter caído em prova, pouca gente conhece ou sabe esse termo em si. Fablet. Fablet é uma mistura de telefone com tablet. O que não tem muito sentido, já que os tablets hoje já recebem chip de telefonia também. Então, tanto faz se é um fablet, se é um tablet. Mas um fablet é um telefone com tela muito grande. É um intermediário entre o tablet e o telefone celular. O telefone celular, o smartphone, tem tela de 6 polegadas. 5, 6 polegadas de tela. O fablet tem entre 8 e 9 polegadas. E o tablet tem entre 10 polegadas, 11, 12 polegadas de tela. Então, assim, entre 8 e 10, 8, 9, seria um fablet. Mas olha só, essa é uma classificação tão esquisita. Isso é uma classificação tão esquisita que acho que nem é preciso se preocupar com isso. Hoje a gente tem smartphones e tablets. E os tablets já podem receber o chip de smartphone também. Isso é até um termo que pode aparecer em sua prova. Já apareceu em uma questão. Os smartwatches são o quê? São computadores de pulso. São relógios que contêm sistema operacional, processador, memória RAM, tudo que um computador tem. E pode se comunicar com o teu tablet ou com o teu smartphone via Bluetooth. Então, um smartwatch é um computador também. É um tipo de computador para uso restrito, para uso específico, mas é um computador. Então, esse é o termo que se dá aos relógios inteligentes. Existem outros computadores que eu não preciso que a gente aborde aqui. Mas, por exemplo, a smart TV. A smart TV, a televisão inteligente, ela é um computador. O videogame, o PlayStation, o Xbox, esses videogames de hoje em dia são computadores. Eles têm sistema operacional, eles funcionam, eles têm memória RAM, eles corrijam tudo que um computador tem. Então, eles são computadores, certo? Vamos prosseguir aqui. Como funciona o nosso computador? Como é que o micro funciona? Para todos que perguntam, novamente, todas as aulas serão disponibilizadas num dia e ficarão disponíveis por uma semana para você assistir durante a semana, se quiser. Depois elas são apagadas, retiradas do YouTube. Ok? Vamos lá. para como funciona o computador. Todo computador funciona dentro de quatro etapas. Todo computador sabe fazer quatro coisas. Entrada, processamento, armazenamento e saída. Existem quatro etapas do funcionamento de um computador. E vamos conhecê-las neste exato momento. O que é a entrada? Entrada é o ato de inserir dados no computador. Quando você digita algo, quando você mexe o mouse, quando você fala no microfone, ou quando você tira a foto de alguém no celular, você está fazendo dados entrarem no computador. Você está fazendo dados entrarem no equipamento. Isso é chamado entrada. Portanto, quando você digita algo, está fazendo entrada. Quando você move o mouse, está fazendo entrada. Quando você tira uma foto, quando você se filma na câmera, faz uma selfie, você está fazendo entrada. A entrada acontece graças ao que chamamos de equipamentos periféricos de entrada. O que são os periféricos de entrada? Todos os componentes, todos os pedaços do computador que fazem a informação entrar. O teclado é um exemplo de periférico de entrada. O mouse é um outro exemplo de periférico de entrada, através do qual você coloca dados dentro do seu computador. Ok, vamos embora. O que é o processamento? Depois, depois que você digita algo, depois que você aperta uma tecla, depois que você mexe o mouse, aquele dado que você inseriu vai para onde? Para onde vai aquele dado que você digitou no teclado? Para onde vai aquela informação, aquele dado que você mexeu o mouse? Cadê? Eles vão para dentro do cérebro do computador, onde são interpretados, onde são entendidos, onde são compreendidos e se transformam em informações. Nós estamos falando da CPU, o cérebro do computador. Então, o processamento, o ato de processar, acontece na CPU. A CPU é o cérebro do seu computador, é a unidade central de processamento, o cérebro da sua máquina. Aqui, nós temos um desenho que representa o cérebro da máquina. Daqui a pouco, a gente vai ver fotos específicas do processador, da CPU. Mas nós temos... Primeiro ato, entrada acontece nos periféricos de entrada. Segundo ato, processamento acontece na CPU. Terceiro ato, que a gente vai conhecer daqui a pouco, tem um outro objetivo. Mas, ó, quando a gente compreende, contextualiza as informações, quando a gente, no mínimo, calcula esses dados, isso é chamado de processar. Entrou o número 8, depois entrou o número 9, tem que fazer uma soma, resultado 17. Isso é processar. Processar é, no mínimo, calcular. Então, o que o seu computador faz? Ele recebe dados de entrada, ele processa esses dados. Depois disso, o seu computador armazena esses dados. O armazenamento, a guarda, quando você guarda esses dados, quando você os armazena para usar depois, a gente chama isso de armazenamento, a gente faz isso acontecer nas memórias. Então, armazenamento é o quê? Guardar informações. Armazenar é guardar um dado. quem é que faz isso? O meu computador faz isso nas memórias. Existem inúmeros tipos de memórias num computador. Inúmeros tipos de memórias. Ok? Vamos conhecer esses tipos de memórias. Discos rígidos, como, por exemplo, esse cara que está aqui, é um HD, é um disco rígido, é um tipo de memória. Armazena dados por tempo indeterminado. Nós temos os pendrives, olha só, claro, você usa pendrives no seu dia a dia. Os pendrives também são memórias. Não esquece, se serve para armazenar informação, se serve para guardar informação, é memória. O pendrive é um tipo de memória. Memórias, portanto, são equipamentos que armazenam informações. Memórias, ó, vou sair daqui para não atrapalhar. Memórias são equipamentos que armazenam informações. Essa frase define o que é uma memória, ok? Memórias são equipamentos que armazenam informação. Agradeço pelos vídeos. Claudio Lino, boa noite para você e todos que estão aqui. Boa noite. Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Zé Rosendo, boa noite. Jackson Dantas, entrada também pode ser chamada de on-board. Não. On-board é outra coisa. Entrada é o ato de fazer informações entrarem no computador, que acontece nos periféricos de entrada. E, por fim, depois que a informação entra, depois que a informação é processada, depois, desculpa, depois que o dado entra, depois que ele é processado, vira informação, depois que ele é armazenado para ser guardado para a posteridade, para ser guardado para usar depois, ele tem que sair. É isso que está acontecendo agora com você. Você está me ouvindo, você está me vendo, você está vendo isso que está aqui atrás. Ora, se você está me vendo, está no seu monitor. Se você está me ouvindo, está no seu fone de ouvido ou está na sua caixa de som. Isso é saída. Saída é quando a informação sai do computador e volta para o usuário. No caso, a informação está saindo para você. Você está me ouvindo, você está me vendo. o seu computador está processando meus dados e está fazendo com que eu apareça na sua tela e está fazendo com que minha voz apareça, saia aí nas suas caixas de som. Portanto, portanto, saída é o ato das informações serem devolvidas ao usuário. Onde é que a saída acontece? Acontece em equipamentos chamados periféricos de saída. Periféricos, equipamentos periféricos. São os equipamentos que estão na periferia. Eu quero explicar isso bem para você, para você não perder esse nome periférico. Certo? Periférico. As pessoas se espantam com isso. Ah, o que é periférico? Veja só. O centro nervoso do seu computador, o cérebro do seu computador é a CPU. A CPU é o cérebro. É quem faz tudo acontecer. Quem processa, quem decide, quem calcula, quem faz isso, quem faz aquilo. Daqui a pouco nós vamos saber quem é a CPU exatamente, a foto da CPU. Junto com a CPU estão as memórias que servem para armazenar. Ok? Então está aqui memória. Está junto com a CPU. Mas olha, existem outros equipamentos, existem outros equipamentos, como por exemplo, o teclado. O teclado não faz parte da CPU. O mouse, o mouse não faz parte da CPU. perceba, eles estão ao redor. Se eles estão ao redor, eles estão na periferia. Por isso eles são chamados periféricos. Eles estão ao redor, eles estão na periferia da CPU. Então você vê lá, por exemplo, quem mais? A câmera. A câmera do seu celular, a câmera do seu computador, o microfone, o microfone do seu celular, o microfone do seu computador, são periféricos, estão na periferia. E eles fazem a informação entrar, por isso eles são chamados periféricos de entrada. Periféricos de entrada são equipamentos que fazem a informação entrar. Ok. E agora? Bom, agora nós temos também o monitor, que faz a imagem sair. nós temos a impressora que faz as imagens e textos saírem no papel. Nós temos as caixas de som, né? Então, vou botar aqui as caixas de som. Todos esses equipamentos são periféricos, só que diferentemente dos que estão em roxo, eles são periféricos de saída. o que é que eles fazem? A informação sai por eles. A informação é devolvida ao usuário por eles. Impressora, monitor, caixa de som, periférico de saída. Mouse, teclado, câmera, microfone, periférico de entrada. E a gente chama de periférico, por quê? Porque eles estão ao redor da CPU. Eles estão na periferia da CPU. Por isso a gente chama esses equipamentos de periféricos. Ok? Todo mundo está acompanhando. Se tiver alguém perdido, pelo amor de Deus, diga. Mas a gente vai prosseguir com o restante aqui do conteúdo. Vamos lá? Então, periféricos de entrada e saída. Chegamos aqui, conhecemos os principais pontos do computador e vamos a algum esqueminha fácil de fazer aqui. O curso já começava hoje, Pathy, e toda semana nós vamos ter uma aula como essa, uma aula. Certo? olha só agora. Nós temos a CPU, os computadores possuem o que chamamos de memória principal, também possuem o que chamamos de memória auxiliar e os computadores possuem os periféricos de entrada e saída que nós acabamos de falar rapidamente sobre eles. Esses componentes têm que estar ligados uns com os outros. Se esses componentes não puderem estar ligados uns com os outros, como é que eles se comunicam? Eles não se comunicam. Então, olha só, eles são interligados. Eles são interligados por meio de um caminho que nós chamamos de barramentos. Barramento é o caminho por onde as informações trafegam no seu computador. Vamos chegar neles daqui a pouco que nós vamos ver um a um quem eles são. Nós vamos conhecer esses componentes agora um a um. eu peço sua atenção para você não esquecer quem é cada um deles. Vamos começar com a CPU. Ali está a CPU. Quem é? O cérebro do seu computador, o componente central que determina como as informações são processadas é um equipamento do tamanho de uma bolacha crime cracker. Um equipamentozinho que é vendido nas lojas com o nome de microprocessador ou simplesmente processador. É isso aí que esse cara está segurando. Vamos ver outra foto. Olha ele aí. O microprocessador, o cérebro do seu computador é isso. No seu celular também tem microprocessador, só que ele é bem menor. Obviamente porque o seu celular é bem menor do que o seu computador. Certo? Olha só. Outra foto do microprocessador sendo encaixado. Aqui está o microprocessador e ele vai ter que ser encaixado no local correto. vamos ver se eu consigo fazer com vermelho aqui, dá para fazer melhor aqui. Ele vai ser encaixado no local correto, na fenda que o receberá. Nós vamos conhecer exatamente quem é essa fenda, onde ela está. Não se preocupem. Mas o que importa, esse cara aqui que parece, eu fiz besteira, fiz besteira aqui, peraí. vamos voltar até lá. Ao vivo tem uma série de broncas, mas vamos lá, consegui. Esse cara aqui é a CPU, ok? O cérebro do seu computador. Vamos prosseguir aqui. Próximo componente é chamado de memória principal. Antes da gente começar a falar sobre a memória principal, eu quero deixar claro. O que é que nós chamamos de memória principal e chamamos de memória auxiliar. Existem dois tipos de memórias? Existem, na verdade, vários tipos de memórias, só que eles são divididos em duas classificações principais. A memória principal e a memória auxiliar. Chamamos de memória principal, atenção, toda memória que é necessária para o funcionamento do micro. A memória principal é aquela memória sem a qual o seu computador não funciona. Se não houver essa memória, o seu computador não funciona. É isso que é chamado memória principal. Memória auxiliar por sua vez, olha só, a memória auxiliar por sua vez... Alô, pessoal, como é que está? Voltou? Voltou a transmissão, atenção. Alô, pessoal, voltou, voltou, pronto, estou acompanhando vocês. Se der uma travada, avise aí que a gente volta. a gente volta, faz de novo aqui, pronto. Eu estou acompanhando aqui se a transmissão está boa, como é que a transmissão está. Vamos ver se a gente prossegue aqui sem maiores problemas. Ok, então, voltando aqui a nossa nossa memória, né? Memória principal, também chamada memória RAM, para as provas, né? Para as provas, memória principal, memória RAM, é necessária, sem ele, o micro não funciona. Ok? Sem memória RAM, o seu computador simplesmente não funciona. Agora, ele pode funcionar sem memória auxiliar, sem uma memória que armazene dados, por tempo determinado, pode, pode sim. Certo? Já estamos de volta, vocês estão de volta aqui comigo, daqui a pouco tem algumas pessoas que saíram e voltaram, vamos embora. Quem é a memória principal? Olha só quem é a memória principal. A memória principal é vendida na forma de pequenas placas como essas daqui, certo? Vamos ver aqui, ó. essas plaquinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo riscar, pronto, essas plaquinhas aqui, vamos deletar, são chamadas pentes de memória. Ó, a gente usa o nome pente. Um pente de memória ou um módulo de memória, o nome que se dá a essa plaquinha, serve para fazer o seu computador armazenar informações enquanto ele está trabalhando. A memória RAM, ela é uma memória, você já sabe, o nome está aqui, memória. Então, se ela é uma memória, ela serve para guardar informações. Sim, ela serve para guardar informações, mas só enquanto você está trabalhando com elas, ou seja, só enquanto o computador estiver ligado. A memória RAM só consegue guardar informações enquanto o computador estiver ligado. Se o computador não estiver ligado, a memória RAM está vazia. Ah, mas não é uma memória que guarda para sempre. Não, essa aqui não é uma memória que guarda para sempre. Essa é uma memória que guarda por algum tempo, mas não para sempre. Certo? Olha, ela aqui de novo, o nosso amigo aqui está instalando a memória RAM no local em que ela tem que ser instalada. Nós vamos ver esse rapaz instalando mais de perto agora, ele está instalando o pente de memória no local em que ele tem que ser instalado aqui na placa mãe do computador. Memória RAM é vendida na forma de pequenas placas chamadas de pentes. Memória RAM só guarda informação enquanto o computador estiver ligado. Não serve... Minha voz agora, meu rosto, este slide que está aqui atrás, isso está na memória RAM do teu computador. Nesse momento, você está usando essas informações, você está trabalhando com essas informações. Você está me vendo e me ouvindo na memória RAM do seu computador. Eu sou um conjunto de informações, de dados na memória RAM do seu computador. Se você desligar o computador, você perde tudo que tem ainda na memória RAM. Vai ter que começar tudo de novo. Ok? Vamos continuar aqui. Quem são as memórias auxiliares? Memórias auxiliares são todas aquelas memórias onde podemos guardar informação para sempre. Onde podemos guardar informação por tempo indeterminado, para amanhã, para daqui a uma semana, para o Natal, para o dia do concurso. Quer guardar uma informação para sempre, você vai usar uma memória auxiliar. E aí nós temos como exemplo a principal memória auxiliar do nosso computador é o disco rígido. Ele fica dentro do nosso computador, fica dentro do nosso gabinete. se você usa um laptop, se você usa um celular, existe algo que substitui o HD. Obviamente, um HD não cabe num celular. Aí no celular tem alguma coisa lá que pode ser até aquele cartãozinho de memória que a gente vai ver daqui a pouco. Então, disco rígido é um exemplo de memória auxiliar. Pendrive é um exemplo de memória auxiliar. O pendrive serve para guardar informações também por tempo indeterminado. Os CDs e DVDs chamados de discos ópticos também são exemplos de memórias auxiliares. É verdade que hoje em dia, hoje em dia, a gente não vê muito isso de CD e DVD. Certo? Assim, quer dizer, vê em alguns computadores. Nos laptops, ninguém usa mais. Todo mundo está usando mais pendrive mesmo. O Jeft Souza pergunta, quais os tipos de memória principal? Do ponto de vista acadêmico, Jeft, a memória RAM e a memória ROM juntas, elas formam a memória principal. Então, a memória principal dos nossos computadores é a junção da memória RAM com a memória ROM. Como a nossa memória ROM é muito pequena e vai, eu não vou usar a palavra inútil, não é bem inútil, mas a memória ROM dos nossos computadores, ela só é usada para o computador acordar. É só para o momento em que o computador acorda, em que ele ganha vida. Ligou o computador, a memória ROM foi usada. Depois que ela é usada, para aquele momento inicial, todo o restante do trabalho é feito na memória RAM. Por isso que o pessoal costuma dizer que memória principal é sinônimo de memória RAM. Pelo grau de importância da RAM em relação a ROM. A memória ROM só é usada no ato de ligar o computador, no ato de acordar o computador. A memória RAM é ligada durante todo o procedimento quando o seu computador está trabalhando o tempo todo. Ok? Então, já sabemos que memória principal não é sinônimo de RAM. Mas, o fato da ROM, que é o outro tipo de memória que é classificado como principal, ser pouco importante ou trabalhar menos, vamos dizer assim. Não é que ela não é importante. Sem ela, o micro não acordaria. E se o micro não acordasse, ele não liga. E a gente não usa, a gente não consegue trabalhar com ele. Mas a memória RAM é usada em 99,9% do tempo e a memória ROM é usada em 0,01% do tempo. Só naquele momento da ligação do computador. Gleidson perguntando sobre o Beabyte. O Beabyte acabou, Gleidson. Era um projeto que era mantido apenas por mim e acabou ficando difícil demais de manter o Beabyte. Infelizmente, o Beabyte acabou. Meus cursos gratuitos eu estou colocando aqui no YouTube e no meu site. mas o Beabyte é um projeto que infelizmente eu queria poder mantê-lo mas infelizmente não dava mais. Vamos lá trabalhar agora. Os cartões de memória. Gente, aqueles cartões que a gente usa nas máquinas fotográficas digitais e que a gente usa também no celular. Olha só aqui o cartão de memória que a gente coloca no celular para armazenar dados. É uma memória auxiliar também. É uma memória nova. É uma nova geração de memórias. Fica ciente que ainda hoje a gente vai estudar direitinho essa história de GB de gigabytes. Fica ciente que a gente vai fazer isso. Certo? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto que é muito cobrado em prova. Ok? Vamos lá. Quem são os periféricos de entrada e saída? Nós já sabemos. Nós já vimos aqui quem é a CPU o cérebro do computador quem é a memória principal aquele pente de memória RAM que é instalado na placa mãe quem são as memórias auxiliares todas as memórias que a gente usa para armazenar dados permanentemente ou seja sem tempo sem prazo que a gente quer armazenar para sempre E agora quem são os periféricos de entrada e saída? A Luciene pergunta em uma prova de concurso cai as duas memórias como certa ou só a RAM? Olha só Luciene a questão é mais delicada normalmente hoje quando você vê uma pergunta acerca da memória principal julgue os itens a seguir normalmente uma pergunta dessa está apontando para a RAM normalmente as bancas elas perderam aquele preciosismo de falar a memória principal ela é a memória principal é composta por duas memórias a RAM e a ROM isso é o que é o que você vai ver na apostila tem isso explicado na sua apostila isso é o que você vai ver quando estiver estudando mas as bancas perderam esse preciosismo ok? então normalmente quando alguém faz acerca da memória RAM julgue os itens a seguir acerca da memória principal julgue os itens a seguir então eles meio que tornam sinônimos o conceito de RAM e memória principal mas oficialmente memória principal é uma função composta de dois atores a memória RAM e a memória ROM a memória ROM atua por 1% do tempo e a memória RAM atua por 99% do tempo e os periféricos de entrada e saída são os seguintes nós temos o teclado que é um periférico de entrada o mouse que é um periférico de entrada também o touchpad que é o substituto do mouse nos laptops o touchpad é um dispositivo de entrada porque faz a informação entrar no computador nós temos a webcam ou câmera que pode ser até a câmera do seu celular é um periférico que faz as informações entrarem no seu celular a webcam que a gente usa é para dentro para botar as informações dentro do computador portanto também é um periférico de entrada o monitor é um periférico de saída o monitor pelo qual você está me vendo a tela do seu celular a tela do seu tablet a tela do seu computador a do celular e do tablet nem tanto eu vou explicar por que mas o monitor normal do seu computador o monitor normal do seu laptop periférico de saída a impressora é um periférico de saída também faz as informações saírem no papel a plotter olha o nome olha o nome o nome é plotter ou plotadora a plotter ou plotadora nada mais é do que uma impressora muito grande que imprime em folhas de um dois metros de largura vinil é usada para imprimir cartaz é usada para imprimir esse tipo de coisa as plotters são impressoras e se elas são impressoras elas são dispositivos de saída ok saída agora existem algumas impressoras que elas não só imprimem como capturam papel impresso elas capturam a imagem como um scanner então eu tenho impressoras hoje é muito comum esse tipo de impressora que a gente costuma chamar o termo correto é multifuncional olha anote aí se você está me acompanhando no seu caderno multifuncional o que é uma multifuncional uma multifuncional é uma impressora colada num scanner ela é impressora embaixo scanner em cima então você pega um scanner cola em cima de uma impressora isso é uma multifuncional como ela é impressora então ela é dispositivo de saída porque faz as informações saírem no papel mas como ela é scanner o que é um scanner é um equipamento que captura imagens no papel e joga para o computador portanto o scanner ele é um equipamento de entrada olha o que nós temos aqui nós temos um único equipamento um único equipamento que ele é de entrada e de saída ao mesmo tempo então ele é um equipamento que nós chamamos de equipamento híbrido algumas bancas como a FCC gostam de chamar de misto ou alguns outros chamam simplesmente de equipamento periférico periférico de entrada e saída periférico de mão dupla periférico de entrada e saída ele faz as informações entrarem no computador por meio da sua parte scanner e faz as informações saírem do computador por meio da sua parte impressora portanto dispositivo multifuncional ou impressora multifuncional é um dispositivo de entrada e saída ok os monitores de toque como a Natália perguntou agora os monitores de toque também chamados monitores de touch screen tela sensível ao toque ok tela de toque os monitores de tela de toque são monitores híbridos são dispositivos mistos eles são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo por quê porque saída porque eles mandam a imagem para nós e entrada ó entrada porque nós podemos tocar na sua superfície e dar ordens ao computador através deles a cada toque que nós damos na tela nós damos uma ordem estamos inserindo informações no computador então monitores de touch screen são dispositivos híbridos são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo ok atendimento ao cliente pergunta professor João Antônio sou Carla do Recife oi Carla não é atendimento ao cliente seu nome é Carla as aulas serão toda segunda às 20 horas o horário que a maioria das pessoas escolheu foi segunda-feira às 20 horas ok algumas semanas por exceção é que eu vou fazer aula na terça-feira porque eu tenho compromissos na igreja em algumas segundas-feiras uma segunda-feira do mês a cada segunda uma segunda-feira do mês eu tenho um compromisso com uma igreja e aí eu não posso dar a aula então nessa semana eu darei na terça-feira e eu avisarei a vocês coincidentemente a da próxima semana vai ser na terça-feira então na aula da próxima semana nós não vamos fazer a aula no dia 16 porque no dia 16 eu tenho meu compromisso com a igreja eu darei a aula para vocês na terça-feira 17 então terça-feira 17 próxima semana será a minha segunda aula já está todo mundo avisado vamos prosseguir que ainda tem mais não acabou não nós temos aqui ainda mais algumas coisas e o que são os barramentos poxa a gente viu o que é a CPU o cérebro do computador a gente viu o que é a memória principal a memória RAM aquelas plaquinhas aqueles pentes a gente viu o que é a memória auxiliar que são as memórias que armazenam informação por tempo indeterminado e a gente viu o que são os periféricos de entrada e saída que são os equipamentos que ora fazem a informação entrar no computador ora fazem a informação sair do computador nós vimos tudo isso agora eles são interligados por meio de estradas por meio de caminhos por meio de vias que nós chamamos de barramentos e nós vamos ver quem são os barramentos agora olha uma foto bem próxima de um barramento ou de alguns barramentos isso não significa muita coisa pra gente são placas de circuitos são componentes eletrônicos eu vou afastar um pouquinho a visualização vamos afastar aqui a gente já já está conseguindo ver alguma outra uma visão um pouco maior e agora nós vamos ver a visão mais mais longínqua possível isso aqui o que danado é isso aqui todo computador especialmente os computadores desktop especialmente os desktop e laptops eles tem uma grande placa de circuitos uma grande placa de circuitos principal chamada placa mãe placa mãe é o local onde todos os componentes que nós vimos até agora serão encaixados veja se não é olha só nesse espaço aqui vai ser encaixada a cpu na verdade não é um espaço a cpu já está ali certo a cpu está encaixada aqui o processador aqui você vai encaixar aquele pente de memória a memória ram vai ser encaixada aqui aqui você vai encaixar alguma placa como por exemplo placa de vídeo placa de som placa de rede você vai encaixar aqui nesses nessas fendas aqui nós temos o espaço onde nós vamos encaixar o disco rígido então o disco rígido ele vai ser encaixado aqui através de um cabo adequado portanto o que vem a ser a placa mãe do computador a placa mãe de um computador é a grande principal placa de circuitos daquele computador qual é a principal característica da placa mãe é na placa mãe onde todos os outros equipamentos vão ser encaixados no final da aula deixa uns minutinhos queria fazer duas perguntas com certeza Pathy você pode fazer a pergunta a hora que você quiser na verdade domingo dia 15 tem um teste seletivo na terça vai tentar lembrar das questões de informática pronto lembra Gleito só anota e traz boa noite Erika assisti uma aula minha no estratégia que coisa boa gostou muito obrigado vamos lá vamos prosseguir que a gente ainda tem coisa pra ver conhecimentos iniciais de informática não terminou a gente vai ter algumas outras coisas pra ver especialmente umas animações que eu criei aqui aqui um outro exemplo de placa mãe uma outra foto sobre placa mãe a CPU já está encaixada aqui a memória principal vai ser encaixada aqui ó o disco rígido vai ser conectado aqui 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 vamos pregar uma outra placa qualquer placa de vídeo placa de som olha a porta USB pra você ligar o teclado olha a porta USB pra você ligar o mouse então o que é a placa mãe em nome de Deus a placa mãe é a principal placa de circuito de um computador o seu celular tem o seu celular tem uma placa mãe só que ela é pequenininha cabe na sua mão porque o seu celular cabe na sua mão né então é uma plaquinha mas é a principal placa do seu computador onde todos os outros componentes vão ser encaixados olha um desenho que vai mostrar onde a gente encaixa cada componente da placa mãe vamos encaixar a CPU a CPU vai ficar ali ó encaixei a CPU pronto acabei de colocar a CPU no nosso computador vamos encaixar o pente de memória vai ter um pente de memória ali outro pente de memória ali tá encaixado no lugar certo o disco rígido vamos ligar um cabo ali e trazer o disco rígido encaixei o disco rígido olha como é que o disco rígido fica ele fica encaixado num cabinho ei eu quero inserir agora o outro tipo de disco rígido que é comum hoje que é o SSD o SSD vai ter o cabo dele e eu vou ligar ali o SSD lá vem ele pronto eu tô conectando tá percebendo eu tô conectando as coisas na placa mãe do computador e o drive de CD que vai aparecer aqui atrás de mim eu vou pegar um cabo e conectar o drive de CD pronto meu computador agora tem drive de CD pra ler DVD pra poder tocar filme essas coisas vamos colocar uma outra placa ali tem uma outra placa de vídeo pra ser colocada ali foi colocada a placa de vídeo tá percebendo que todos os componentes do seu computador se encaixam na placa mãe todos eles se encaixam o seu teclado ah o teclado tá aqui o teclado tá do lado de fora o teclado tá do lado de fora mas o teclado ele se encaixa pela porta USB o mouse tá aqui do lado de fora também mas o mouse se encaixa na porta USB ah mas também tem uma impressora a impressora tá aqui em algum lugar ok a impressora tá ligada pela porta USB o pendrive vai ser ligado pela porta USB então tudo vai ser encaixado na placa mãe tudo vai ser encaixado direto ou indiretamente na placa mãe porque afinal de contas os barramentos os caminhos por onde a informação trafega estão na placa mãe o que liga a CPU aos outros componentes por que a placa mãe é tão importante a placa mãe é como se fosse uma cidade uma cidade o centro de uma cidade e os barramentos são as avenidas os barramentos estão aqui os barramentos pertencem à placa mãe os barramentos existem na placa mãe então a placa mãe não é só o local onde se encaixam os equipamentos a placa mãe é a mãe de todos os barramentos é nela no corpo da placa mãe onde estão todos os barramentos a placa mãe é o que interliga todos os componentes do seu computador porque a placa mãe é repleta de barramentos perfeito estamos entendidos placa mãe placa principal de circuito do nosso computador por que ela é tão importante porque todos os barramentos estão na placa mãe todos os barramentos fazem parte do corpo dela aquelas linhasinhas aqueles fiozinhos metálicos que a gente viu na primeira foto são parte do corpo da placa mãe e aí a gente continua prossegue com o seguinte tudo que a gente viu até aqui tudo que a gente viu até aqui pode ser classificado como hardware a parte física do computador obviamente se o seu edital fala em hardware se a sua prova ela menciona vai cair hardware o que a gente viu até agora não é suficiente você vai ter que estudar comigo no módulo de hardware que é um módulo mais pesado tem mais conteúdo tem mais detalhamento então se você se o seu edital fala em hardware polícia federal agente algumas coisas mais pesadas onde o CESP toca mais profundamente você vai ter que estudar hardware depois mas até o presente momento a gente teve uma introdução dos principais componentes de hardware do nosso computador e agora nós vamos entrar na parte lógica nós vamos trabalhar com informações nesse momento vamos começar informações professor tem algum grupo de whatsapp seu que possa nos ajudar a lembrar suas aulas que são tão importantes Cícera eu posso criar um grupo de whatsapp sim não é difícil criar um grupo de whatsapp e até passar o link para vocês mas eu não criei agora eu infelizmente não criei eu vou criar um grupo de whatsapp e aí a gente pode debater nesse grupo desde que eu vou criar um e aí quem está me acompanhando nessa primeira aula na segunda aula eu acho que dá tempo da gente na segunda aula já ter criado esse grupo e aí trocar umas ideias todo mundo junto ok vamos lá ei a gente viu até agora hardware a parte física do computador mas nós vamos agora entrar na parte lógica vamos entrar nas informações ou seja vamos começar o assunto que a gente chama de software a parte lógica da computação software programas certo então vamos começar agora a introdução para isso Pathy eu vou deixar o link eu posso deixar o link na minha própria página lá no www.professorjãoantônio.com eu crio o grupo de whatsapp e a gente eu deixo o link lá para vocês clicarem e entrarem eu acredito que tem como fazer isso eu acredito que tem como criar um link para vocês entrarem num grupo de whatsapp eu não tenho certeza absoluta mas eu acredito que sim vamos embora prosseguindo como são as informações todas as informações no computador são eletricidade nós sabemos nós sabemos que o o computador é um equipamento eletrônico se ele é um equipamento eletrônico ele manipula energia elétrica então olha só músicas textos fotos vídeos tudo isso é energia elétrica tudo isso é eletricidade não tem jeito até a minha voz que você está ouvindo agora ela é eletricidade a minha imagem você está me vendo agora eu sou eletricidade aí no seu computador todos nós todas as informações que estão agora aparecendo aqui atrás esse fundo cinza essas letras tudo isso é eletricidade então sem ilusão sem fantasia sem romantismo é tudo eletricidade ok os equipamentos eletrônicos como o caso do computador eles podem ser analógicos ou digitais anote esses dois nomes a sua apostila fala disso a sua apostila que você que eu já no início da aula disse para você baixar ela fala disso mas anote isso muito bem existem equipamentos eletrônicos que são analógicos e existem equipamentos eletrônicos que são digitais nossos computadores são digitais qual é a diferença entre ser analógico e ser digital a diferença é que eles manipulam a energia elétrica de forma diferente os equipamentos analógicos manipulam a energia elétrica de um jeito os equipamentos digitais manipulam a energia elétrica de outro jeito e aqui olha só vamos ver quais são esses jeitos aqui atrás de mim eu tenho uma garota uma cantora eu vou até sair um pouquinho para não atrapalhar ela certo então tem uma cantora e ela vai cantar no microfone o microfone é um equipamento que serve para capturar o microfone ele serve para transformar o som em sinais elétricos então a nossa moça começa a cantar vamos lá seja lá qual for a música ela começa a cantar ela começa a falar no microfone lá a melodia e tal começa a cantar e o microfone transforma a voz em energia elétrica assim desse jeito essa é a energia elétrica que está trafegando no microfone essa é a onda de energia elétrica que o microfone está transmitindo para a caixa de som para a mesa de som e tal está percebendo que está muito irregular a voz dela não é que ela é desafinada não viu você pode até achar João ela é muito desafinada deve ter uma voz de uma garça não na verdade não tem nada a ver com desafinação deixa eu botar aqui voltei a nossa voz quando capturada por um microfone ou qualquer equipamento analógico a nossa voz ela é transformada numa onda elétrica irregular perceba que tem alguns momentos onde essa onda elétrica atinge o maior valor tem alguns momentos onde essa onda elétrica atinge o menor valor e tem outros valores intermediários que a onda elétrica atinge tem pontos aí dependendo da voz dependendo do que eu estou falando se eu falo mais alto a tendência é que haja captura desses dados aqui em cima se eu falo mais alto a onda elétrica vem mais para cima no momento que eu falo mais baixo ou que existe a ausência de som a onda elétrica vai lá para baixo o que que significa analógico analógico o sinal elétrico analógico é aquele que faz o que nós chamamos de analogia analogia significa opa voltei aqui fiz besteira fiz besteira eu estou com medo de que não está aqui ok o sinal digital analógico certo ele tem vários pontos máximo mínimo pontos intermediários olha quem chegou ali do se joga vídeos é o meu amigo Ítalo é a minha amiga Bele quem é que está ali no se joga vídeos que bom que está aqui participando prazer ter todos vocês aqui olha só um sinal eletrônico analógico ele varia de acordo com a informação que ele está representando se houve gritos está lá em cima a energia elétrica gastando se houve silêncio está lá embaixo a energia elétrica analogia significa comparar fazer uma comparação gritos mais energia elétrica silêncio menos energia elétrica então uma onda irregular é uma onda analógica o microfone é um equipamento analógico a fita cassete quando se gravava a voz de alguém numa fita cassete analógico a voz era armazenada em forma de ondas completamente irregulares completamente agora o que nós temos nós temos também os nossos computadores os nossos computadores não são analógicos os nossos computadores são digitais significa que as informações elas trafegam em impulsos que são regulares que assumem apenas dois valores olha só como um computador fala com o outro um computador não fala com o outro com voz alterada um computador não fala com o outro gritando em alguns momentos ou falando mais baixo em outros um computador fala com o outro por meio de pulsos muito regulares pulsos como esses que vocês estão vendo acontecer agora o mais interessante é que essa onda a onda que a gente estuda no computador ela só assume o todo lá em cima o topo ou a parte de baixo o intermédio o que acontece aqui não importa só importa se reunir um bocado de pulsos lá em cima ou se reunir um bocado de pulsos lá embaixo então para o computador para os equipamentos eletrônicos digitais a energia elétrica só é considerada quando ela está no topo ou quando ela está na base ou quando ela está lá em cima ou quando ela está lá embaixo o meio termo não é considerado e aí o que acontece nós chamamos esses pontos lá em cima de um nós dizemos que quando a energia elétrica está no topo ela vale um ela está no topo ela vale um ela está no topo aqui durante esse tempo todo tudo isso aqui é um vários uns e quando ela está lá embaixo a gente diz que vale zero então quando ela chega aqui na parte de baixo zero parte de baixo zero tudo isso aqui é um punhado de zeros e aí nós dizemos que os computadores falam zeros e uns veja de novo voltando o seu computador não fala zero e um o seu computador fala pulsos elétricos regulares é a chamada linguagem digital o sinal eletrônico digital ele é um código ele é um código zeros e uns formam um código esses pulsos lá em cima pulsos lá embaixo formam um código nós podemos dizer o seguinte ó essa parte aqui que eu acabei de marcar ela pode ser um solo de guitarra pode ser um solo de guitarra essa parte que está marcada aqui pode ser uma foto ou pedaço do olho da foto de alguém que tirou uma foto do próprio olho essa outra parte aqui pode ser um pedaço de um vídeo não importa todas as informações do nosso mundo elas são codificadas um código que diz que tudo pode ser representado em pulsos elétricos que ora estão no topo ora estão na base ou seja zeros e uns Oi Francine obrigado pela mensagem obrigado vamos embora super técnico bem vindo mais uma vez também Gleidson vamos embora então preste bem atenção a energia elétrica analógica não é codificada ela imita a informação que ela está capturando mais voz significa mais energia menos voz significa menos energia só que quando eu falo num computador a minha voz tem que ser codificada ela tem que se transformar num código que a gente chama de código digital ou linguagem binária linguagem binária ou linguagem digital é zeros e uns linguagem binária ou linguagem digital é o que nós chamamos de zeros e uns vamos lá ei mas ó a gente vai ter que saber agora que a gente sabe que existe essa história de zeros e uns agora que a gente sabe que no computador tudo que trafega no computador ou é zero ou é um são pulsos elétricos codificados entre o máximo e o mínimo que significam zeros e uns então a gente pode explicar o que é bit e byte ora cada pulso elétrico pode assumir um valor ou zero ou um esse pulso elétrico é chamado de bit então ó cada zero e cada um é chamado de bit essa palavra bit significa dígito binário se você entender que um bit é uma lâmpada aqui a gente vai fazer a seguinte análise essa lâmpada ela pode assumir dois valores ou ela está acesa ou ela está desligada não vou dizer acesa ligada pronto ou ela está ligada ou ela está desligada então o bit é a lâmpada ok o bit não é o fato de estar acesa o bit não é o fato de estar apagada o bit é a lâmpada a lâmpada pode assumir dois valores então cada zero e cada um é um valor dentro de um bit um bit é um espaço necessário para armazenar um valor desse então pense num bit como uma lâmpada ok essa lâmpada pode estar acesa ou pode estar apagada então um bit é o espaço que pode assumir zero e um certo pode assumir zero ou um esse bit aqui por exemplo está um esse bit por exemplo está zero esse bit nesse momento está zero esse está zero todos os outros estão zero então o bit é a lâmpada é o espaço necessário para guardar ou zero ou um e olha só uma coisa que pouca gente tem confirmação ou convicção disso um bit ele o slide o slide anterior falava isso o bit é a menor unidade de informação de um computador a menor unidade de informação de um computador é um bit um bit pode significar algo claro que pode menor unidade de informação de um computador menor unidade de informação de um computador é um bit sabia que a diferença entre você ser aprovado e reprovado numa prova pode ser um bit é lá no banco de dados da banca examinadora vai ter um espaço que diz assim ó apto se tiver um você está apto se tiver zero você foi reprovado então a diferença entre você ser aprovado ou reprovado pode ser um mísero bit portanto um bit pode significar muita coisa inclusive a sua vida um bit pode significar algo de importância para a sua vida bit é a menor unidade de informação que um computador consegue manipular e o que é um byte um byte é o que nós chamamos de termo binário termo binário é um conjunto de oito bits quando você reúne oito lâmpadas cada lâmpada pode estar ligada ou desligada mas você tem um conjunto de oito você forma um byte então olha só aqui está um zero um opa esse aqui é um também zero um zero um isso aqui é um byte é um conjunto de oito zeros e uns um bit está para o computador assim como existe uma célula para organismos celulares eu diria bem antes o Wilton dentro de uma célula no organismo celular existem organelas que são menores que a célula nada pode ser menor do que um bit nada não existe meio bit não existe um quarto de bit só existe um bit é o menor é a menor coisa que existe é um bit em matéria de informação mas lembra tanto bits quanto bytes são lógicos eles não são físicos eles são lógicos eles são parte da informação não parte do computador eles são parte da informação um byte olha só uma coisa que cai muito em prova um byte é o espaço necessário para armazenar uma letra uma uma única letra é armazenada em um byte então esse um zero um um zero um zero um isso aqui pode ser por exemplo a letra H maiúscula pode ser isso pode ser uma letra a gente vai saber exatamente como Orlando bem-vindo Orlando bora Bahia olha o Orlando aí boa noite eu acho que esse slide aqui foi colocado no meio pronto olha só eu disse a você que um byte era o espaço necessário para armazenar uma letra cada letra do nosso alfabeto ela é codificada internacionalmente como um conjunto de um byte um conjunto de zeros e uns um conjunto de oito zeros e uns um byte para você ter uma ideia existe um código internacional chamado código ASCII o código ASCII é um código internacional que diz como cada letra deve ser representada dá uma olhada nisso a letra A maiúscula ela tem que ser representada em todo o computador como 01000001 isso é a letra A maiúscula a letra E maiúscula aqui está ela é 01000001 isso é a forma de representar a letra E maiúscula em qualquer computador do mundo então esse código é uma espécie de código morse é uma espécie de código libras não tem libras linguagem brasileira de sinais A B C D E F G H I J pronto existe um código que diz que isso aqui é a letra J a linguagem brasileira de sinais diz isso então existe um código internacional que todos os computadores falam chamado ASCII o ASCII não é o único código que existe não existem outros códigos que nossos computadores falam também como é o caso do Unicode mas para ter certeza que quando eu escrevo um e-mail para você você vai ler o e-mail exatamente como eu escrevi é porque o seu computador fala um código e o meu computador fala o mesmo código o código ASCII ou o código Unicode então o código ASCII ele diz o seguinte ele diz que cada letra é um byte G tem que ser escrito assim K tem que ser escrito assim então cada letra é um byte e não é só letra não olha arroba arroba tem que ser escrito assim nós temos outros símbolos espaço ponto e vírgula ponto, vírgula tudo isso exclamação, interrogação tudo isso está descrito no código ASCII e esse código é internacional e é véio é muito véio o código ASCII ele é da década de 70 o Unicode é mais novo um não substitui o outro esses dois códigos eles convivem em harmonia nos computadores da gente vamos lá tem mais coisa para ver olha o exemplo aqui da palavra casa nós temos o exemplo aqui da palavra casa a palavra casa a letra C maiúscula tem que ser escrita assim a letra A minúscula 01 10 0001 a letra A minúscula igual aqui 01 10 0001 quer dizer esse código é igual a esse porque essa letra é igual a essa e o S minúsculo aqui então cada palavra que a gente escreve ela gasta um byte cada palavra ou perdão olha o erro olha o erro cada letra que a gente escreve cada caractere que a gente escreve um caractere um caractere consome um byte um caractere é igual a um byte gasta um byte vamos embora você já sabe que um byte é o suficiente para armazenar uma letra um byte é o suficiente para armazenar uma letra isso é muito não é porque a gente não vai escrever nenhum texto com uma letra só a gente vai escrever textos com mais de uma letra com muitas letras vamos escrever textos grandes então um byte é pouco por isso que a gente usa múltiplos de bytes a gente usa múltiplos de bytes que nós vamos conhecer agora como por exemplo um kilobyte mas antes de eu começar a falar sobre kilobyte eu quero pedir uma gentileza a todos vocês esse projeto vai fazer um curso gratuito vai apresentar oferecer a você um curso gratuito de informática para concursos públicos completo você já sabe disso você não vai precisar nunca mais eu espero o meu trabalho é esse precisar pagar por outro curso teórico você só vai precisar investir em cursos de exercícios eu quero fazer um exercício com o professor A ou com o professor B então a única coisa que eu te peço duas coisas eu te peço na verdade duas coisas duas coisas um comprometa-se com o curso quer aprender venha para cá toda semana toda semana você vai aprender comigo um pouquinho segunda coisa a cada semana traga uma pessoa mais na próxima semana nós temos aqui em média 70 alunos assistindo próxima semana chama alguém diz assim olha eu assisti uma aula com o professor João Antônio a primeira aula está aqui o endereço é esse ela vai ficar um mês ela vai ficar uma semana disponível aí na próxima aula você diz olha vem para cá que na próxima terça-feira o professor João Antônio está aqui também de 20 horas vamos assistir aula a cada aula uma pessoa mais você chama uma pessoa mais ok porque isso faz com que o trabalho valha a pena isso faz com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo é uma coisa que eu peço a vocês encarecidamente deixa eu ver aqui professor IPv4 tem 32 bits ele é formado por 9 caracteres cada caractere passa a ser formado em 8 bits não Denilson essa conversão é diferente a conversão do IPv4 é diferente então não se preocupa com isso não é que cada número daquele do IPv4 é um byte não não se preocupe são 32 bits realmente são 32 bits são 4 bytes o IPv4 ele usa 4 bytes então quando nós recebemos informações em Kbytes a mensagem já podemos dizer quantas letras foram enviadas antecipadamente a gente vai saber disso mais ou menos então voltando só ao pedido compartilhe entre seus amigos do WhatsApp olha eu assisti uma aula do professor tenta assistir aqui a aula do professor na próxima semana vai ter mais ele está com material gratuito o curso vai ser completo minha preocupação é só uma você entender a minha preocupação é que você aprenda e eu só posso fazer com que você aprenda se você quiser aprender ok só isso e aproveita compartilha nas redes sociais compartilha no Instagram meu Instagram está aqui de novo vamos ver o meu Instagram aqui de novo cadê olha só minhas redes sociais meu Instagram meu Telegram está aqui arroba professor João Antônio entra em contato publica faz aí o teu H vamos fazer esse trabalho agora vamos lá um byte é o suficiente para armazenar uma letra é muito não não é então nós vamos começar a ver os multiplicadores de byte começando com a expressão um quilobyte todos nós aprendemos que quilo quilo significa mil é o prefixo do sistema internacional de unidades que diz que significa mil por exemplo um quilograma é igual a mil gramas um quilômetro é igual a mil metros nós aprendemos isso certo só que para o computador para bits e bytes especialmente quilo não pode ser mil porque mil é uma potência de 10 é 10 elevado a 3 só que as unidades byte e bit elas são binárias elas usam a matemática com potência de 2 0 1 0 1 0 0 tudo isso é 2 elevado a alguma coisa então eles escolheram a potência de 2 mais próxima de mil para que o quilo não saísse da proximidade do conceito um quilograma continua sendo mil gramas um quilômetro continua sendo mil metros não muda quilômetro quilolitro quilograma quilowatt quilovolt tudo isso é mil vezes só que para o computador para byte especialmente o prefixo quilo significa mil e vinte e quatro vezes então olha que legal um quilobyte não são mil bytes um quilobyte são mil e vinte e quatro bytes mil e vinte e quatro bytes isso foi o que os cientistas desenvolveram ou convencionaram nós temos que colocar na nossa cabeça que um quilobyte não é mil bytes um quilobyte é um conjunto de mil e vinte e quatro bytes ou seja 2 elevado a décima potência o que significa mil e vinte e quatro parou por aí óbvio que não óbvio que não por que não parou porque nós temos o megabyte um mega no nosso no nosso dia a dia um megawatt por exemplo megawatt significa um milhão ou seja mil vezes mil um megawatt significa um milhão de watts na nossa vida comum dia a dia continua sendo um milhão continua sendo um milhão agora no computador para o conceito de byte que é uma unidade de medida binária mega significa mil e vinte e quatro vezes mil e vinte e quatro ou seja o que seria quilo vezes quilo né mil vezes mil no nosso dia a dia no computador é mil e vinte e quatro vezes mil e vinte e quatro ou seja dois elevado a vinte dois elevado a vigésima impotência parou por aí não parou por aí não quem está pedindo a apostila aqui o Wilton Mota está pedindo a apostila a apostila está abaixo o Wilton aqui onde tem escrito quer aprender esta é a primeira aula do curso de informática gratuito você clica em mostrar mais e tem lá o link da apostila abaixo do vídeo você encontra ele ei preste atenção um gigabyte um gigabyte é o que a gente está acostumado a falar giga ô João eu falo gigabyte é giga é bom você não tem que se preocupar com isso porque a sua prova não é oral você não vai ficar na frente do cara falando giga ou giga ele não vai se importar mas um gigabyte é o equivalente a mil e vinte e quatro vezes mil e vinte e quatro vezes mil e vinte e quatro bytes não sei se você está percebendo mas cada unidade dessa ela é mil e vinte e quatro vezes maior do que anterior um quilobyte é mil e vinte e quatro vezes maior do que um byte um megabyte é mil e vinte e quatro vezes maior do que um quilobyte um gigabyte é mil e vinte e quatro vezes maior do que um megabyte um gigabyte é mil e vinte e quatro vezes mil e vinte e quatro vezes 1024, ou seja, 2 elevado a 30. Parou por aí? Óbvio que não. 1 terabyte, 1 terabyte, 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes, ou seja, 1024 vezes 1 gigabyte, 2 elevado a 40. Nós chegamos a esse nível de armazenamento. Você hoje consegue comprar um disco rígido com 3 terabytes de capacidade. Hoje é comum você encontrar um pendrive com 16 gigabytes de capacidade. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Tudo isso faz parte do nosso uso normal da informática. E ainda existem outras unidades maiores, viu? Tem unidades maiores. Depois, existe o petabyte, que é 2 a 50, o ezabyte, que é 2 elevado a 60, o zettabyte, que eu estou atrapalhando aqui, que é 2 elevado a 70, e o iotabyte, que é 2 elevado a 80. Essas unidades ainda não são utilizadas, porque nós não chegamos a esse nível do nosso dia a dia. Quando os discos rígidos crescerem 1024 vezes, se eles multiplicarem aqui por 1024 vezes, daqui a, sei lá, 5 anos, talvez antes, né? Aí eles vão chegar no conceito de petabyte, vão chegar no tamanho de petabyte. Mas ainda falta um tempinho para isso acontecer. Nós estamos ainda, podemos comprar discos rígidos de 3 terabytes, 4 terabytes, é comum encontrar. Esses são os múltiplos de bits e bytes. A sua apostila fala disso também. E é bom que você leia. Não fique só na aula online, não fique só no vídeo. Baixe a apostila que eu apresentei para você aqui no link, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Baixe o material, leia, estude e faça os exercícios dele também, porque isso é importante. É importante para você. Aqui a gente quebra o gelo e você vai lá ler para aprofundar ainda mais esse conhecimento. Ok? Vamos prosseguir. Vamos limpar aqui e prosseguir. Porque nós temos algumas diferenças a analisar entre os bytes oficiais e os bytes comerciais. Essa diferença, ela acontece pelo seguinte. Vamos imaginar o fabricante de um pendrive. Eu estou aqui com um exemplo de um pendrive da empresa Kingston. E esse pendrive, segundo a fabricante, ele tem 16 gigabytes de capacidade. 16 gigabytes. Calma, Luciane, que a gente vai chegar em uma questão que cai em prova. Na verdade, vamos falar sobre cinco questões que caem em prova. Está aí, um pendrive de 16 gigabytes. O fabricante, ele acha que tem 16 gigabytes. Aí você vai no Windows, né? O fabricante, ele acha que o pendrive, ele tem... Só porque o pendrive tem 16 bilhões de bytes, ele chama de 16 gigabytes. Aí você pega esse pendrive, coloca no seu computador e olha o que o Windows faz. O Windows diz que esse pendrive, ele não tem 16 gigabytes. O Windows diz que esse pendrive tem 14.9 gigabytes. Aí você diz assim, o que está acontecendo? Eu fui enganado. Eu comprei um pendrive de 16 gigabytes. E o Windows está dizendo que esse pendrive só tem 14.9. O que aconteceu? Fui enganado? Não. Olha só que coisa interessante. Se você perceber bem, se você perceber bem, esse pendrive aqui, esse pendrive que o fabricante mostrou, ele tem ao todo, vamos limpar aqui, olha só, ele tem ao todo 16 bilhões, 8 milhões, 577 mil e 24 bytes. Ou seja, este pendrive que o Windows está olhando agora, ele tem 16 bilhões, 8 milhões, 577 mil e 24 posições de memória que cabem um byte. São 16 bi. Então eu vou botar aqui, olha, aproximadamente 16 bi. 16 bilhões. Ou seja, aproximadamente isso aqui que está em vermelho. 16 bilhões. O fabricante acha que isso é 16 gigabytes. Porque o que é que o fabricante fez? Qual foi o raciocínio do fabricante? Vamos ver agora qual é o raciocínio do fabricante? Né? Onde vem isso tudo? O fabricante considera que o pendrive, ele tem 16 gigas. Por quê? Porque ele acha que 1 giga é exatamente 1 bilhão. Ele acha que 1 giga é aquilo que a gente deveria entender como 1 quilo, 1 mega, que é mil vezes mil vezes mil. Então olha o que ele faz, ele pega os 16 bilhões, 8 milhões, 577 mil e 24 posições de memória e divide por 1 bilhão. Quando ele divide por 1 bilhão, o que é que vai dar de resposta? 16. 16 o quê? O fabricante chama de 16 gigabytes. Então para o fabricante, para o fabricante, o pendrive tem 16 gigabytes. Mas o que é que o Windows faz? O Windows sabe que não deve dividir por mil, por 1 milhão, por 1 bi, na verdade, 1 bilhão, não sabe. O Windows pega o seguinte, o Windows pega os 16 bilhões de bytes e divide por 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024. O resultado disso? 14.9. Aí o Windows diz que o seu pendrive tem 14.9 gigabytes. É um problema de enganação? Não, mas isso dá procon, viu? Tem muita gente que vai no Procon reclamando. Comprei um pendrive de 16 gigabytes e o pendrive está anunciando 14.9 gigabytes. Eu fui enganado. Então isso dá procon, tem gente que reclama, certo? Mas não é problema de enganação, propaganda enganosa. É não. É simplesmente o conceito de gigabyte, que pro fabricante é 1 e pro Windows é aquele que a gente tem que seguir. Nós temos que seguir o conceito do Windows. 1 gigabyte é 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024 bytes. Por isso dá essa diferença. É um erro? Não é uma diferença de interpretação, mas que já causou um bocado de problema. Ok? Maurício pergunta, galera, o curso vai ter hardware básico e avançado? Vai, Maurício. A gente vai ter hardware, um módulo de hardware, próprio de hardware. Eu acho que lá pelo quarto módulo eu vou trabalhar com hardware, porque não é um assunto que é tão cobrado em prova. A gente tá agora com conhecimentos iniciais de informática. E o nosso próximo módulo provavelmente vai ser o Windows 10. A gente vai ver algumas características do sistema operacional Windows. Depois a gente vai ver Linux. A gente vai ter um bocado de outros módulos. E hardware é um deles. Vamos lá. Agora vamos para as noções iniciais de software. Faltam 20 minutos aqui para a nossa aula. Vamos ver as noções iniciais de software, que são os seguintes. Olha só, a gente sabe que hardware é a parte física do micro. Todas as peças que a gente aprendeu fazem parte do que chamamos de hardware. E software é a parte lógica da computação, ou seja, os programas. Aqueles que a gente usa... Esse que você tá me vendo agora, o navegador da internet. Você tá me vendo no navegador da internet. O navegador é um software. Você tá usando Windows, Linux, Mac, não sei que sistema operacional você tá usando. Mas você tá usando programas para poder me assistir. E nós vamos ver aqui, o Word é um exemplo de software. O Excel é um exemplo de software. São programas de computador. Nos permitem utilizar o computador. Ok? Vamos aos tipos de softwares que existem. Quais são os tipos de softwares? São os seguintes. Sistemas operacionais, aplicativos, jogos, drivers. São alguns dos programas que nós vamos ver agora. Classificação. O que é um sistema operacional? Sistema operacional é o programa que faz a máquina funcionar. Na sua prova do concurso, anote isso. Essa é a descrição que cai. O programa que faz a interface entre o usuário e o computador. O programa que atua como interface entre o usuário e a máquina. Ele atua como intérprete entre o usuário e a máquina. É chamado de sistema operacional. No caso, o Windows, dessa foto aqui. O Windows é um sistema operacional. Faz a sua máquina funcionar. Sem ele, você não pode usar outros aplicativos. O Linux é um sistema operacional. O Linux permite que você use o seu computador. E com isso, possa usar outros programas. O Android do seu celular. O iOS do seu celular. Se você usa iOS em vez de Android. Tudo isso é sistema operacional. Tudo isso é sistema operacional. Essa parte de software, ela não está nessa apostila, Pathy. Eu acho que essa parte de software, você baixa na apostila, uma parte dela, pelo menos, na apostila 3. Mas essa parte inicial de software, explicando a diferença entre hardware e software, ela não está na apostila de conhecimentos iniciais de informática. Mas vocês podem baixar todo o conteúdo lá no meu site. Já está lá no meu site mesmo. À vontade. Ok? Obrigado, Júlia, pela presença. Vamos continuar aqui. O que são aplicativos? Aplicativos são programas que têm aplicação na minha vida. Aplicativos são programas que têm aplicação, têm utilidade na vida do usuário. Programas para digitar textos. Programas para fazer planilha eletrônica. Programas para trabalhar com slides. Programas para desenhar, para fazer cálculos, para fazer equações matemáticas. Programas para trabalhar com foto, como Photoshop. Photoshop. Tudo isso é aplicativo. Então, aplicativo são programas que têm aplicação na vida do usuário. Tem gente que acha que aplicativo é programa para celular. Eita, eu vou instalar um aplicativo novo no meu celular. Bom, aplicativo é qualquer programa que tenha aplicação na sua vida. Qualquer programa que tenha aplicação na vida do usuário, que permite que o usuário trabalhe, permite que o usuário realize suas operações, é chamado de aplicativo. Word, Excel, PowerPoint, tudo isso é exemplo de aplicativo. Utilitários, por sua vez, são programas que resolvem problemas do computador. Programas que trabalham para resolver condições do computador, como, por exemplo, otimizar a memória, aumentar o espaço em disco, aumentar a velocidade, desfragmentar, organizar o disco, antivírus para evitar pragas. Tudo isso é considerado utilitário. Utilitários são programas que trabalham pela máquina, que consertam problemas do computador. Aqui, o exemplo dos antivírus aí, né? E o que são jogos? Eita! Não precisa nem explicar isso. Jogo é uma coisa da qual você tem que se afastar. Enquanto você está estudando, o jogo, meu Deus, volta! Jogo é uma coisa da qual você tem que se afastar, ok? Jogos são programas para diversão, para você se divertir. Não precisa explicar isso, né? Paciência está aí, campo minado, etc. Tantos outros jogos, mas você tem que se afastar deles, se você quiser estudar, quiser passar na prova. Portanto, esqueça os jogos. E aí, você tem os drivers. O que são drivers? Isso é um conceito muito importante. Driver é um programa que auxilia o sistema operacional. Driver... Professor, a definição de software é a mesma de aplicativo? Não, Pedro. Tudo que a gente está vendo é software. Tudo, driver é software, jogo é software, sistema operacional é software, software é o gênero, software é qualquer programa de computador. Aplicativo é um tipo de software. Aplicativo é aquele que tem aplicação na sua vida, ok? Software é gênero, aplicativo é subgênero. Aplicativo é um tipo de software apenas. E aí, nós vamos lá. Drivers. O que são drivers? Drivers são programas que conversam com um hardware. Comunicam-se com um hardware. Veja só. Quando você instala uma impressora nova no seu computador, o seu sistema operacional, que no caso normalmente é o Windows, o seu sistema operacional, que normalmente é o Windows, ele precisa conversar com a impressora. Ele precisa saber falar a língua da impressora para mandar o papel corretamente para a impressora botar a tinta no papel. Então, vejam bem. Um driver é um programa que fala a linguagem de um determinado equipamento de hardware. Ele ajuda o sistema operacional a se comunicar com um equipamento de hardware. Todas as vezes que você compra uma impressora, vai instalar pela primeira vez a impressora, o Windows precisa localizar o driver da impressora para poder falar com ela para sempre. Então, driver é o programa que se comunica com um periférico, que permite que o sistema operacional se comunique com um periférico. Rodolfo, computador de bordo do carro é o quê? É um computador. O computador de bordo do seu veículo, ele é um computador. Ele tem sistema operacional? Tem. Ali existe um sistema operacional. E esse sistema operacional, ele pode instalar alguns aplicativos, depende do computador de bordo. No meu carro, eu consigo instalar alguns aplicativos, mas eu nunca instalei porque não preciso. Eu só preciso dirigir o carro, certo? Basicamente. Mas, Rodolfo, o computador de bordo do carro, ele costuma ser chamado de sistema embarcado. Sistema embarcado. Sistema embarcado. Por quê? Porque ele foi... O sistema, o software que faz o computador de bordo funcionar, ele é fabricado para aquele hardware especificamente. Ele foi fabricado embarcado ali dentro. Ele foi fabricado dentro daquele corpo, para aquele corpo. Não é uma coisa geral. É uma coisa muito específica. Então, um sistema embarcado é um sistema que foi desenvolvido para... Com propriedade para um determinado sistema de hardware. Aí, costumamos falar que o computador de bordo dos carros é um sistema embarcado. É um sistema operacional? É. Mas é um sistema operacional embarcado, que já foi fabricado ali dentro, para aquele equipamento físico. Ok? Então, nós temos aqui as impressoras, os drivers. E nós temos, finalmente, algumas questões propostas de fixação que nós vamos tentar responder agora, nesses últimos 12 minutos. Não esquece, se gostou da aula e não dê um like aqui embaixo, por favor, dê um like agora. Segundo, se gostou da aula e quer que a coisa continue crescendo, chame uma pessoa a mais, compartilhe nas suas redes sociais, me dê esse privilégio, prestigie. Eu vou ficar muito feliz. Se eu for marcado nas redes sociais, olha, professor João Antônio, a aula dele, publica nas suas redes sociais. As pessoas ficam conhecendo. E aí, avisa que na próxima terça-feira, dia 17, próxima terça-feira, dia 17, será a nossa próxima aula. Nós vamos agora para questões propostas de fixação. Bora? Bora para cada uma delas. São cinco questõezinhas para vocês acompanharem comigo. Não terminou a aula ainda não. Vamos lá. Cinco terabytes equivalem a quanto? Cinco terabytes. Você lembra que tudo começa com byte, depois kilobyte, depois megabyte, depois gigabyte e depois terabyte. Olha que coisa interessante. Se você quiser passar algo que está em byte para a próxima, você vai ter que dividir por 1024. Se você quiser passar algo que está em kilobyte para a anterior, você vai ter que multiplicar o valor por 1024. É sempre assim. É sempre desse jeito. Daqui para cá, divide por 1024. De megabyte para giga, divide por 1024. De giga para tera, divide por 1024. De tera para giga, multiplica por 1024. De giga para mega, multiplica por 1024. De mega para quilo, multiplica por 1024. Então é basicamente isso. A gente já viu isso e vai agora fazer o cálculo. Veja só. Cinco terabytes. Cinco terabytes não pode ser cinco mil, porque isso não significa multiplicar por 1024. Significa multiplicar por mil. Então esta alternativa e esta alternativa já podem ser cortadas. Já podem ser cortadas essas duas. Por quê? Porque já que é para multiplicar por 1024, o resultado de cinco mil seria a multiplicação por mil. Estaria errado. Então cinco tera está errado. A letra B e a letra C. Ok? Agora, cinco mil cento e vinte megabytes ou cinco mil cento e vinte gigabytes? Bom, de tera para giga, eu multiplico por 1024. Você pegar cinco, multiplicar por 1024, isso dá cinco mil cento e vinte. Cinco mil cento e vinte o quê? O próximo nível antes de tera é giga. Portanto, cinco mil cento e vinte gigabytes. A resposta, letra D. Claríssima. Obrigado, Orlando. Obrigado pela presença. A resposta da questão número um, cinco mil cento e vinte gigabytes. Vamos lá, vamos passar para a próxima questão. Próxima questão, questão número dois. A questão número dois é um pouco mais trabalhosa. Um analista comprou um pendrive de 16 gigabytes para armazenar os filmes de uma campanha publicitária da organização em que trabalha. Quando estava gravando o sexto filme no pendrive, apareceu uma mensagem informando que não havia espaço suficiente. Sexto filme foi... ele conseguiu gravar cinco filmes. O sexto filme não coube. Os cinco filmes que ele conseguiu gravar foram filme 1.mp4 com tantos bytes, filme 2.mov com tantos bytes, filme 3.mp4 com tantos bytes, filme 4.mpg com tantos bytes, filme 5.mp4 com tantos bytes. Para a gravação não ter ocorrido, o sexto arquivo pode ter qualquer tamanho menor que, maior que, parará, parará. Veja só. O que acontece é que o cara já encheu o pendrive. O cara encheu o pendrive com alguns arquivos e falta um pedaço. O sexto arquivo de filme não coube. E a pergunta é justamente essa. Para que o sexto arquivo não ter ocorrido a gravação, para não ter ocorrido a gravação, o sexto arquivo pode ter qualquer tamanho, aí tem que ser um maior que alguma coisa, né? Ou seja, o sexto arquivo não entrou porque ele tem um tamanho, no mínimo, maior do que alguma coisa. Então, se a gente pegar, ó, maior que... Oh, peraí, 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 peraí. Deixa eu cortar aqui. Aqui está dizendo menor do que tanto. Se o tamanho, qualquer arquivo menor do que tanto, essa palavra menor não combina. Eu estou procurando um arquivo que tenha, no mínimo, um valor X de tamanho. Então, assim, a frase é, para a gravação não ter ocorrido, a frase não é, para a gravação ocorrer, é necessário qualquer tamanho menor do que tanto, menor do que a fatia que falta. Mas a pergunta tem um não ali. Para a gravação não ter ocorrido, o sexto arquivo pode ter qualquer tamanho maior do que essa fatia. Eu não sei quem é essa fatia. Ó só. Eu não sei quem é essa fatia. Mas o arquivo tem que ter qualquer tamanho maior do que essa fatia. No mínimo, igual a essa fatia. Igual ou maior. Então, a gente vai ter que somar o tamanho de todos os outros arquivos, para a gente saber o quanto falta. Minha primeira dica é, o fabricante disse que o pendrive tem 16 giga. Todas as vezes que o fabricante diz isso, que é 16 giga, a gente tem que levar em consideração aquela anotação de mil vezes. Então, agora é tudo vezes mil. A gente não vai usar o conceito de mil e vinte e quatro, porque o pendrive veio, veja só, o pendrive veio de fábrica com 16 gigabytes. Então, eu tenho que levar em consideração a mesma linha de raciocínio do fabricante. Se você estiver me acompanhando, vamos ver. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou explicando com detalhe. Mas vamos ver, vocês na prova teriam que fazer isso mais rápido, certo? Vamos somar aqui, vamos somar aqui. O primeiro filme tem 3.950.000.000 de bytes. Isso é 3.95 giga. O primeiro filme tem 3.95 gigabytes. O segundo filme tem 900.000 quilos. Eita, ó. 900.000 quilos. Isso é 0.9 giga. 900.000 quilos. Se você multiplicar por mil, fica 900 mega. 900 mega é 0,9 gigabytes. Eu estou fazendo notação de mil, porque nós estamos levando em consideração os 16 gigabytes do fabricante. Então, 0.9 giga. 3.700 mega é só você dividir por mil, aí você vai ter 3.7 giga. Aqui nós temos 3.35 giga. 3.35 giga. E para finalizar, um que é exatamente 3 giga. Exatamente 3.00 gigabytes. Chegamos ao seguinte, olha só. Chegamos ao seguinte. 3.33 nós temos aqui, ó. Nós já temos 12 giga. Agora, a gente vai ter que somar o resto. É, vai ter que somar o resto. 5, 5, 0, vai 1. 10, 9, 7, 16, 26. 26 com 3, 29. Então, aqui nós temos 29, né? Vai ficar 9 aqui embaixo. Então, 0, 9. Sobe o 2. 12 mais 2, 14. Olha só. Os 5 arquivos juntos ocupam 14.9 giga. Os 5 arquivos juntos ocupam 14.9 giga. Não é aquele 14.9 que a gente coincidentemente estudou, que era a forma como o Windows divide 1024, 1024. Não é bem isso. Aqui, como a gente está considerando tudo mil, então realmente nosso pendrive tem 16 giga. E nós temos 14.9 gigabytes de espaço ocupado. 16 menos isso, 2.1 giga. Então, qualquer arquivo maior do que 2.1 giga não cabe aqui. Qualquer arquivo maior do que 2.1 giga não cabe aqui. Aí, o que acontece? É 2.1 menos. Eu fiz esse cálculo corretamente. Será que eu fiz esse cálculo corretamente? Vamos lá. Esse 600.000K, 600.000K dá 600 mega. 600 mega é muito pouco, é pequeno. O que está mais próximo de 2.1 giga é esse 1.9. 1.9 é o valor que está mais próximo de 2.1 giga. Então, se um arquivo for maior do que 1.9, certo? Ele genericamente não caberia. Menor do que 3.7, se for muito menor, cabe. Maior do que 700 mega, cabe se for 800. Maior do que 600, cabe se for maior do que 600 mega. Menor do que 3 giga, dependendo do tamanho, cabe. Então, a resposta ideal, não é a ideal. A resposta mais próxima é 1.9 giga. Eita, realmente, ó. Eu acho que eu fiz o erro aqui, ó. É 1.1. Está certo o cálculo. Casal concurseiro, é 1.1. Está certo. Aqui, jumentícia minha, é 1.1. Então, a resposta realmente é essa aqui. Qualquer arquivo maior do que 1.9 giga não cabe, porque o espaço que ainda resta dentro do pendrive é 1.1. É o espaço que falta. Eu fiz os cálculos mais difíceis na matemática, que é somar tudo o resto, e errei na subtração. Vai ser jumento assim lá em casa, João. Bora lá. Resposta à questão 2. Letra D. 3.700 como gigabyte. Mas, olha só. Esse 3.700 megabyte, ele é exatamente 3.7 giga. Esse 3.700 megabyte, ele é 3.7 giga, Pat. Eu já fiz a conversão, eu dividi por mil. Aqui, a gente multiplica por mil, divide por mil, dependendo da unidade. Ok? Vamos embora. Essa foi chata, essa foi trabalhosa. Vamos para a próxima? Tomara que seja mais leve. Questão 3. Um pendrive de 4 gigabytes possui 2.424.832 bytes livres em um computador com Microsoft Windows 7 instalado. Caberá nesse pendrive um arquivo de... Isso aqui... Isso aqui... 2.424.832. É aproximadamente 2.4 giga. 2.4 giga. Em um computador com Microsoft Windows instalado, caberá nesse pendrive um arquivo de vídeo de... Tem um bocado de resposta possível aqui. Engraçado. Aliás, não, 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 não. Atenção, atenção, atenção. Esquece o que eu disse, esquece o que eu disse, esquece o que eu disse. Ó. Esquece o que eu disse. Isso aqui é 2 milhões de bytes. Atenção, todos, todos. Isso aqui é 2 milhões. 2 milhões é aproximadamente 2.4 megabytes. 2.4 megabytes, aproximadamente. Não é giga, certo? Então, isso aqui, veja. Aqui nós temos 2.424.832 bytes. Isso é mega. Por isso eu estava achando estranha a resposta, que dava um bocado de resposta possível. Então, 2.4 mega. O que é que você vai fazer? Você vai dividir por mil, depois por mil você vai chegar a mega, né? Mil e mil, ou mil e vinte e quatro, mil e vinte e quatro. Aproximadamente isso. 54 mega não cabe em 2.4. 0,9 giga, que significa 900 mega, não cabe. 2 milhões de kilobytes, que significa 2 gigabytes, não cabe. 1.1 gigabyte, não cabe. Tudo isso é maior. Apenas, a letra E, 2.1 megabytes. É a resposta da nossa questão. Letra E. Ok, vamos lá. Parti para a próxima agora. Questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte. Assinale a opção que lista corretamente alguns dos principais componentes de hardware do seu computador. Componentes de hardware do seu computador. Parte física. Letra A. Placa-mãe. Ok. Cooler. Essa palavra aqui descreve o ventilador que tem dentro do seu computador para a sua CPU. O ventilador da CPU. O ventiladorzinho que esfria a sua CPU. Ele é hardware? Ele é hardware. Ele é uma peça. O que é que é hardware? Hardware é peça, equipamento. O cooler, ele é hardware. Memória é hardware? É hardware. Ok, é hardware. Agora, olha só. Sistema operacional. Sistema operacional é software. Ops, falha nossa. Sistema operacional é software. Portanto, a letra A não é a resposta. Letra B. Processador é físico? Sim, é hardware. Placa de vídeo é um equipamento físico? Sim, é hardware. Memória é um equipamento físico? Sim, é hardware. Placa-mãe é hardware. Letra B é a resposta. A letra C fala de cooler, ok. Processador, ok. Placa-mãe, ok. E antivírus. Antivírus é um software, uma coisa física, uma coisa lógica, não é hardware. E aqui, finalmente, a letra D. Placa de vídeo, ok. Monitor, ok. Memória, ok. E sistema operacional, que é um software. Portanto, a resposta realmente é a letra B. Essa foi para não zerar, né? Com certeza foi para não zerar. E aí nós temos a última questão, a questão de número 5. Ela diz o seguinte, um computador é normalmente composto por um conjunto de hardware, inclusive seus periféricos. Qual das alternativas abaixo não é um exemplo de periférico? É algo que não está na periferia. Algo que não está ao redor do centro nervoso do computador. Só pode ser o centro nervoso do computador. O centro nervoso do computador é a CPU. A CPU não é um periférico. Monitor é um periférico de saída. Leitor de digitais, para ler o seu dedo lá, sentir quem você é, é um periférico de entrada. Impressora é um periférico de saída. Teclado é um periférico de entrada. Periféricos são equipamentos físicos que estão ao redor da CPU. Periféricos são equipamentos físicos que estão na periferia da CPU. A CPU está no centro e os periféricos estão ao redor. A CPU, portanto, não é periférico. Ela é o centro. Ela é o cerne, o núcleo do seu computador. Ok? Bom, com isso a gente chega ao final dessa nossa aula de conhecimentos iniciais de informática. Não se preocupe em ter errado agora, não. Não se preocupe. Vai ter que ler o material, talvez assistir a essa aula de novo, porque essa aula vai estar disponível durante uma semana. Então, fica ciente. Você sabe que durante uma semana... Deixa eu clicar aqui. Durante uma semana, essa aula está disponível aqui no canal, nesse mesmo endereço. Você compartilha com seus amigos, bota no grupo da família, bota no grupo... Participe de algum grupo de concurseiros, tua sala de aula, teu cursinho preparatório. Está lá, olha, o curso... O João Antônio fez uma aula inicial de conhecimentos iniciais de informática. Teve algumas questões, a gente fez aqui. Então, me auxilia nisso. Eu gostaria muito, eu fico muito lisonjeado com a sua presença e gostaria que você trouxesse, na próxima semana, dia 17 de setembro, nós vamos ter a nossa segunda aula ao vivo. Dia 17 de setembro, me acompanha aqui às 20 horas, terça-feira, excepcionalmente às terças-feiras, né? Excepcionalmente nesta terça, porque eu tenho um compromisso da igreja na segunda-feira. Mas nossas aulas ficaram na segunda-feira, sempre às 8 horas da noite, das 8 até às 10. Com o passar do tempo, a gente pode adaptar esse horário, se vocês acharem por bem. Mas a maioria escolheu, elegeu esse horário. Segunda-feira, 20 horas, ok? Com isso, eu agradeço a sua presença. Muito obrigado por ter vindo aqui. Compartilha nas tuas redes sociais esse curso. Dá a tua opinião. Não é só dizer, olha, aula. Não, dá a tua opinião se a aula valeu a pena, se ficou bom, se ficou fácil de entender, os slides construídos com muito carinho para vocês. Verifica, diz para mim se deu tudo certo, se gostou, vai nas redes sociais, me marca nas redes sociais. E no nosso próximo vídeo, nosso próximo aula, terça-feira, dia 17, eu já vou trazer o link para o curso, para o grupo do WhatsApp, para a gente trocar ideias, para a gente ficar trocando ideias, ok? Então, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Pessoal, muito obrigado. Que Deus os abençoe sempre, ricamente. Que Deus esteja sempre na vida de vocês, tornando as coisas suportáveis, que você consiga ultrapassar todos os obstáculos com a ajuda de Deus, que Ele está protegendo, que é nosso Pai e que olha por nós o tempo todo. Então, um abraço. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Não esquece, terça-feira, dia 17 de setembro, nossa segunda aula. Nós vamos começar lá com o sistema operacional Windows, ok? A gente se vê. Chama mais uma pessoa. Você que está aí, chama mais uma pessoa. Vamos assistir uma aula com o professor João Antônio? É você que vai chamar. Eu quero ver mais gente aqui. Eu quero ver. Hoje foram, em média, 65, 70 pessoas. Eu quero ver na próxima, 150 pessoas. Eu quero ver na outra, 300 pessoas. Eu quero ver você acompanhando, porque vai ser completo e você não vai perder essa chance. Seus amigos, chame seus amigos para eles não perderem essa chance. É o curso mais completo e informado que eles vão ver na vida. Um abraço e até nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Até lá. Tchau.